Fala aí rapaziada, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar pra você três formas que você pode utilizar o carro que você já alugou aí pra trabalhar como motorista de aplicativo. Três formas que você pode utilizar pra ganhar dinheiro, tá? Não só como motorista de aplicativo, como outras formas também que às vezes você pode deixar passar. E é muito importante você ter várias fontes de renda. A gente sabe que não é todo dia, né? Não são todos os dias que as corridas são do jeito que a gente imagina. A gente sai de casa às vezes pensando uma coisa e aí quando a gente vai ver, às vezes depende do passageiro chamar, depende de demanda. Então você precisa aproveitar tudo isso daí pra monetizar, que chama, monetizar o seu tempo com o carro, tá? Eu tô utilizando essas três formas já, tá? Mesmo como motorista aqui iniciante, até porque é a terceira que eu vou te falar que eu já tenho uma boa experiência. E fica aqui até o final, que aí eu vou te dar também um presentaço totalmente de graça e sem pegadinha. Tem um presente pra você aqui de graça mesmo, tá? Sem pegadinha nenhuma. Então vamos lá. Antes, você precisa, é claro, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aqui abaixo. Tá? Lembrando que eu sou um motorista iniciante e eu queria... Tudo que eu tô gravando aqui é de coração pra passar pra você algo que é pra você que é iniciante, tá? Eu queria ouvir isso que eu tô falando aqui, tá? A minha experiência aqui no dia a dia. Então vamos lá. Qual que é a primeira opção que você precisa fazer, que você tem pra poder ganhar dinheiro com o carro que você alugou? Pô, você alugou o carro, você vai pagar lá pra Unidas, pagar pra Movida, pra Zarp, né? Que são as mais conhecidas. Depois eu vou fazer um vídeo sobre cada uma também. Mas você já tá com o carro, cara. Então você precisa monetizar de alguma forma pra entrar dinheiro aí e você trazer dinheiro aí pra sua família. E a primeira forma, é claro, é trabalhar com os aplicativos. Uber 99, InDrive, existem outros aí também, dependendo da região que você trabalha. Eu particularmente, gente, eu tô fazendo só Uber por enquanto, porque como eu disse, eu sou iniciante, quero aprender bem bacana mesmo. Tô pegando aqui o jeito aqui na região aqui onde eu trabalho, tô começando a otimizar meu tempo, tô começando a aproveitar melhor as corridas, os locais. Então tudo isso aí demora um tempinho mesmo, mas você vai conseguir. É possível ter lucro com carro alugado, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior, volta aqui, tem alguns vídeos que eu fiz, vídeos simples, igual esse daqui, mostrando como que eu tô otimizando meu tempo pra ganhar dinheiro através do Uber. Eu tenho o 99 também instalado aqui, mas eu fiz pouquíssimas corridas e eu não gostei muito, tá? Então eu vou ficar fera. Presta bastante atenção nisso. Foca em algo que você tem mais facilidade, fica bom, se aprimora pra depois você ir passando pra outras coisas. Então foca ali, talvez, num aplicativo que é o Uber, foca na região que você domina e aí depois você vai abrangendo. Hoje eu caí na bobeira de ir pra uma outra região, fazer pra uma outra cidade aí, acabei me perdendo de novo, tá? Então, às vezes, essa forma de ganhar dinheiro aí com o aplicativo, hoje eu acabei me atrapalhando um pouco e eu caí na região que eu não domino. Então, pra mim ficou muito ruim, tá? Então essa aí é a primeira forma, é ganhar dinheiro fazendo as corridas. Assiste os vídeos que eu coloquei aqui, que vai te ajudar bastante. A segunda forma, eu com uma semana que eu tô trabalhando aqui no aplicativo, eu já consegui monetizar dessa forma, que é fazendo serviços particulares. E como que você pode pegar serviço particular? Existem duas formas. A primeira é a mais fácil e a mais simples, é conversar com seus conhecidos, conversar com as pessoas, com seus amigos. Então você pode chegar e falar, pô, tô fazendo Uber, se precisar de uma corrida, alguma coisa ali, me chama, eu tô prestando serviço aí particular. E aí eu tenho um amigo que eu sei que eu já levava o pai dele pra poder fazer alguns exames, algumas coisas assim. E ele mora do outro lado da cidade e o pai dele mora perto de mim. Então ficou otimizado, o negócio ficou bom pra mim e bom pra ele. Ele vai lá e olha quanto que ele iria pagar de Uber. Eu pego o pai dele aqui do lado da minha casa, levo às vezes até a casa dele, passo lá, pego ele, a gente leva lá na clínica e ele paga pra mim particular. E qual que é a vantagem? Ele olha lá no aplicativo quanto que ele iria pagar, né? E ele me paga o valor cheio, então, ou seja, eu recebo aquilo que a Uber receberia, né? O valor que ele pagou lá, né? Porque o valor que o cliente paga não é o valor que a gente recebe, então eu utilizo o carro particular, né? Que eu tô pagando aqui e eu recebo aquele valor cheio. E eu fiquei esperando lá e ele acabou me pagando um pouco mais, porque eu fiquei um tempinho lá, meia horinha esperando. Então eu recebi ida, volta e mais uma meia hora lá. Pra mim foi muito bom, fiquei descansando lá também de boa, tranquilo. E eu acabei recebendo mais como se fosse três corridas cheias da Uber, né? Cheia, sem o desconto. Então vale muito a pena. A outra forma de você conseguir serviço particular é aqui, ó. Aqui, ó, nesse ambiente aqui. Toda vez que você pega um passageiro e você tem, é claro, não pode ser invasivo, tem que esperar às vezes uma iniciativa do seu passageiro. Você pode fazer um network, gente. Network vale mais do que dinheiro. O que é network? É você conversar. Você pega pessoas aqui de todos os nichos, de todas as idades. Pessoas que trabalham com coisas variadas. Eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina pessoas que trabalham aí, sei lá, com bolos decorados. Alguma coisa assim. Daqui a pouco você pode pegar um serviço particular. Essa pessoa às vezes vai entregar bolo na casa de um cliente. Pode te chamar. Ou você pode ir comigo entregar um bolo. Sei lá, pessoas que fazem entrega de marmita. Sei lá, qualquer coisa. Eu tô chutando aqui. Às vezes um advogado que precisa ir no fórum e ele precisa de alguém de confiança. E quando ele precisar, ele liga pra você. Ó, dá pra você me levar no fórum tal. Dá pra você me levar pra você da cidade. Dá pra me levar no cliente. Existem N clientes que precisam de um transporte rápido e confiável. E aí quando ele pega a confiança em você, você pode começar a prestar serviço particular pra ele. E o que eu tenho percebido assim, cada vez mais? As pessoas que sentam aqui atrás, as pessoas gostam de conversar. Às vezes gostam de desabafar. E às vezes a gente precisa ter uma boa educação que é o básico. Isso aí não é nenhum tipo de qualidade, né? Boa educação faz parte. A gente é o básico que a gente precisa ter. E às vezes um bom tratamento, uma boa conversa, não querer dar um desperto, querer ficar com mentiras que as pessoas percebem. E isso aí você acaba atraindo a confiança. E quando a pessoa confia em você, cara... Eu tenho um amigo que trabalha de Uber aí que pegou confiança no pessoal lá no Brás, né? Na região central de São Paulo. E ele faz serviços particulares pra esse cara aí. E o cara paga assim, paga muito bem. Porque o cara não é brasileiro, tem filho. Às vezes precisa levar o filho na escola. Às vezes o cara tem confecção, precisa levar uma roupa numa loja. E chama ele e paga particular. Então tá vendo como você dá um bom tratamento pras pessoas. Boa educação, passar credibilidade, passar confiança. Às vezes o cara tá, né? Às vezes tá mal vestido. Às vezes o cara bebe, às vezes tá um cheiro, alguma coisa assim de álcool, alguma coisa. Você não passa credibilidade pras pessoas. Então fazer serviços particulares também é uma boa opção. Cara, a terceira e a que eu mais gosto, na verdade, né? Que eu mais gosto e que eu sou mais habituado, é isso aqui, ó. É gravar vídeos. Você pode gravar vídeos espontâneos, como eu tô fazendo aqui. Eu vejo várias pessoas que gravam vídeos. Às vezes até melhores do que eu. Porque já tem muito mais experiência aqui com Uber. Mostra ali quanto que ele ganha. Quais são as corridas que funcionam pra ele. Quais que são as estratégias pra cada região. E é bem bacana, ajuda bastante pessoas. Eu confesso, já falei em outros vídeos aqui, que eu tenho um pouco de dificuldade de ficar mostrando valores, quanto que eu ganho. Sou um cara mais reservado. Mas tem uns caras que fazem isso e acabam ajudando muita gente. E esses vídeos aí viralizam. E se você não sabe, o YouTube paga pra nós, né? Esse canal aqui que você tá assistindo. Nós somos remunerados pelo YouTube. Pelo Google, né? Que é o dono do YouTube. A gente recebe. Cada vez que tem visualização, cada vez que aparece um anunciante aqui, o que esse anunciante paga para o Google, ele nos dá uma parte para nós que somos criadores de conteúdo. Então, toda vez que você assiste meu vídeo, toda vez que você compartilha. Por isso que o pessoal fala, ó. Compartilha esse vídeo, que você tá me ajudando. Esse tipo de compartilhamento vai fazer o vídeo ter mais visualização. Quanto mais visualização, mais propaganda passa no canal. E com mais propaganda passando, mais a gente ganha dinheiro. Outra coisa que você pode fazer é utilizar programas de afiliados, tá? Então, você vê que às vezes o pessoal fala, tem um link aqui na descrição, um link da Amazon. Às vezes, qual o melhor celular para o Uber trabalhar? E a pessoa deixa o link ali lá na Amazon. Tem um programa de afiliados que toda vez que você indica alguma coisa, a pessoa compra, a gente ganha comissão. Eu trabalho com programa de afiliados da Amazon, programa de afiliados da Shopee, da Hotmart, da Monetize. Então, todos esses programas de afiliados, você pode ganhar comissões através de indicar produtos, produtos lícitos, produtos que as pessoas estão procurando. Você que é Uber aí, você pode indicar suporte, né, para celular. Você pode indicar um celular, pode indicar melhor câmera, você pode indicar acessórios do veículo, né, muitas coisas que você compra, cheirinho para carro. Tudo isso tem na Amazon. A Amazon tem de tudo. E você pode indicar e ganhar comissões para isso, tá? Eu vou deixar até um link aqui da Amazon, inclusive. Um link meio que genérico de produtos automotivos. Aí você entra aqui, vai ter alguns links aqui. Você fazendo uma compra através de um link desse, eu recebo uma comissão, tá? E se você quiser se aprofundar mais nisso, como eu disse aqui no final do vídeo, você que ficou aqui até o final, teria um presente para você. Eu vou deixar um link aqui de um curso gratuito, tá? Chama Easy Dark. É para você aprender a criar um canal, mesmo que você às vezes tenha vergonha, você não quer trabalhar como Uber, assim, gravando, mostrando seu rosto. Você pode ter canais no YouTube, vários canais no YouTube, inclusive, sem precisar aparecer, sem precisar colocar sua voz. Existe inteligência artificial que faz tudo isso para você, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição. Esse curso é gratuito, mas é gratuito de verdade. Ele está numa playlist dentro de um canal do meu sócio, que é o Eduardo Rialto. Você vai clicar, vai ter uma playlist no YouTube. Assiste todos os vídeos que estão ali. Eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar, pelo menos, a sair do zero, tá? Sai do zero, não. Tem muita gente que assiste esse curso aí e já começa a fazer bastante coisa. Mas é um curso gratuito de verdade. Ele não precisa se cadastrar, não precisa colocar seu e-mail, não precisa me mandar mensagem, não precisa fazer nada. Entra lá e assiste, beleza? Então, vamos só recapitular aqui. Você pode trabalhar como Uber, né? Como motorista de aplicativo, com vários aplicativos aqui da internet, aqui de motorista. Você pode fazer serviços particulares. É muito lucrativo também, quando você pega alguém. E é legal que é um negócio fixo. Eu tenho um parente aqui, agora que eu lembrei, que é muito jovem. Ele, todos os dias, ele leva uma pessoa para o aeroporto. Ele cobra, acho que, 80 reais todos os dias, ou 100 reais, o negócio assim. Então, ele já sai de casa com 80 garantido. E também trabalhar criando vídeos aqui. E quando você cria vídeos para o YouTube, existem outro leque de monetização, tá? Então, tem programa de afiliado, tem o Google AdSense, que a gente ganha aqui, através de visualização. E tem parcerias no seu canal. Tem muitas coisas que você pode fazer. Tá bom? Então, já que você alugou o carro, você já tem o carro, ele está com você. Utilize esse carro para monetizar de várias formas. Não somente fazendo corridas. Porque o dia que a corrida não estiver muito legal, você não conseguiu ter um lucro bacana, você gravou um vídeo igual eu estou gravando aqui. E esse vídeo aqui vai me gerar lucro, vai me gerar dinheiro. Se você fizer uma compra através dos links da Amazon que eu estou deixando aqui na descrição, eu ganho uma comissão também. Está vendo como que é lucrativo? Aproveita, tá? E aí, eu tenho um carro também para utilizar, inclusive, para algumas coisas particulares. Por exemplo, amanhã eu vou utilizar o carro para levar meu filho no médico. Tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, se foi boa essas dicas aqui para você, não esquece de se inscrever no canal, deixe um comentário aqui abaixo e me diz se você já conhecia essas formas de monetização, tá? Monetizar e colocar dinheiro no bolso, gente. Se você já conhecia essas formas de monetização, tá? Inclusive, eu queria saber se você já conhecia esses programas de afilhado, essas formas de monetizar aqui através do YouTube, que é muito, muito lucrativo. Eu, na verdade, eu vivo disso. O Uber, para mim, está sendo uma espécie de renda extra e uma forma de utilizar para criar todo esse ecossistema de criação de conteúdo para colocar aqui no canal também. Está vendo como é que é top? Deixa um comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Tem mais dicas que eu vou colocar aqui no canal sobre tudo o que eu faço aqui, não só na internet, como agora aqui, como motorista de aplicativo. Um abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.